E nós começamos esta sabatina, como de costume, com as perguntas dos internautas. Quem tem as perguntas é Gisele Silva. Olá, candidato. O Waldir Marques, o Fernando Barros, de Volta Redonda, e a Priscila Godói, perguntam o seguinte. O senhor já foi candidato entre as ocasiões e nunca ganhou. Então, por que, então, insistir nas candidaturas? Muito obrigado pela pergunta. Não resta a dúvida que a insistência é algo que é pertinente à minha pessoa. Agora, Abrão Lincoln, o maior estadista americano, levou 40 anos para chegar à presidência da República. Insistiu e insistiu. Água mole e em pedra dura, tanto bate até que for. Agora, eu não insisto, honestamente, em ideias furadas. Insisto em coisas que são pertinentes ao interesse popular. Como o aerotrem. Como a Belviagem. Como a educação fundamental com a internet. Como também, agora, o salário família, em vez da Bolsa Família. O senhor concorreu quantas vezes, candidato? Ao que tudo indica, oito vezes. Oito vezes. Oito vezes. Eu acho que nem o presidente Lula concorreu tantas vezes e teria a sua insistência. O que que lhe move nesse trajeto? Para vereador, o senhor não levou. O senhor tentou ser deputado constituinte. Lá a Praça também não foi. Presidente não é a primeira vez que o senhor tenta ser. O que que lhe move? Como presidente nacional de um partido político, é o PRPB. Que é o décimo partido brasileiro, eu vejo um vitorioso. Mesmo porque, há 18 anos atrás, quando fundeu o PRPB com 107 pessoas apenas, e hoje são 200 mil filiados, é uma vitória. Ainda mais perante o povo brasileiro, porque nós estamos divulgando a legenda, levando ideias de conselho ao povo brasileiro, e como tal, não é apenas uma eventual vitória, num pleito que leva um candidato a ser um vencedor. As ideias vencendo, é o que interessa. Veja bem que o Lula agora está fazendo o quê? O nosso aerotrem. É uma vitória. Veja bem que o Serra fez aqui em São Paulo o quê? O anel viário. O nome é Rodoanel, é uma vitória. Então, são os vitoriosos nessa etapa toda. Então, o senhor não precisa nem governar isso? Suas ideias já foram postas em prática? Sim. Muitas dessas ideias. Espero que outras, como agora, do Bolsa Família, transformado em salário de família, também sejam uma ideia vitoriosa, que é a delever fidex. O senhor disse que o governo Lula assumiu a ideia do aerotrem, mas eles não concordam muito com isso, não. Estava incluído no PAC, inclusive, as reportagens do fim de semana deram conta dessa colheca. Afinal, o chamado trem da Dilma é o trem do Levite, não é? É o trem do Levite, mesmo porque no final de 2003, aliás, em 2002, eu conversei com o presidente Lula e disse a ele, olha, presidente, a ideia que eu já defendo em São Paulo, do aerotrem, é fundamental no seu governo. E será tanto maior se a sua realização completasse com este projeto Rio-São Paulo. Então, essa é a minha ideia e, naturalmente, o governo está realizando um projeto do Levite. Então, agora o senhor não fala mais em aerotrem, o senhor vai falar em trem bala. A trem bala e o aerotrem, vem dizer a mesma coisa mesmo, porque anda 500 quilômetros por hora. Então, trem bala, ela é um nome ridículo, né? Quanto é que custa este projeto? 30 bilhões de reais hoje, significa 15 bilhões de dólares. Agora, veja bem, o Serra está fazendo, o Anel Viário terminou agora com 5 bilhões de reais, com 60 quilômetros. E o aerotrem de Rio-São Paulo e Campinas, com 600 quilômetros por 15 bilhões, ou seja, um terço a mais. Essa obra se sustenta sem dinheiro público? Não, se sustenta não, mesmo porque também as grandes obras têm que ter o governo como indutor e financiador. É natural que isso realmente vai tirar muitos carros da rua, muitos ônibus, muitos caminhões, né? E, além do mais, a grande poluição que tem. Agora, alguns analistas em urbanismo e em trânsito das grandes cidades estão dizendo o seguinte, com esses 33 bilhões de reais, o senhor não só reativava os 11 mil quilômetros de ferrovias estragados que temos no país, como poria de volta na prática funcionando boa parte da malha rodoviária do país. A sua escala de modalidade é essa, candidato? Três cidades ao invés do Brasil inteiro? Olha, o Serra vem dizendo que faria 300 quilômetros de metrô. O metrô é lento para se construir. Só fazem um quilômetro por ano. Quando é que ele vai chegar até a Copa ou as Olimpíadas fazendo o metrô para sustentar em São Paulo? Aliás, os governos tucanos aqui em São Paulo deixaram essa cidade inviável. Em 14 anos de governo tucanos, nós não tivemos aqui mais do que 14 quilômetros de metrô. Se tivesse feito o aerotrem, Eduardo, nós tínhamos em São Paulo 200 quilômetros, porque é por cima, o metrô por baixo, é uma obra lenta demais para se fazer, difícil de fazer, caríssima, 150 milhões de dólares o quilômetro, enquanto o aerotrem custa 30. Todo mundo sabe e sabe que o patrão, o empregado, ou seja, qualquer pessoa, quem tem carro, quem não tem carro, sofre muito em São Paulo. O aerotrem, o trem-bala, que, como o senhor diz, é o projeto do senhor, ele não tem nenhuma estação ligada a terminais de metrô, o que não acontece no mundo. Não seria um desperdício muito grande fazer uma obra tão cara e tão pouco interligada com as malhas do sol. Não, isso é verdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, eles estão a apenas 500 metros do Terminal Tietê. Não, mas não é a gente no mundo, em São Paulo, no mundo elas são interligadas, as pessoas descem dos grandes tanques de alta velocidade e caem na mesma estação. Aqui em São Paulo, nós estamos a 500 metros, que exatamente será no Campo do Mar. Mas no Rio de Janeiro, é uma inverdade que a revista de Deus falou, não é na Praça Moura, é na Estação Leopoldina, exatamente no metrô lá, do Rio de Janeiro. E também dentro do aeroporto de Viracopos e dentro da cidade de Campinas. Então, essa questão de 500 metros para lá, 500 metros para cá, é figura... É de coragem para quem está viajando. Vai andar um pouquinho mais subterrâneamente, como o Serra gosta. O senhor concorda, desculpa, vou até tocar nessa... Em menos de 10 minutos de Sabatino, o senhor já fez pelo menos 3 críticas ao Serra. Eu lembro que o PRTB aqui em São Paulo está com o PT, em outros estados também. Eu pergunto, a sua candidatura serve ao PT para falar mal do candidato Serra ou não? Não. O nosso partido está com o Wilson Martins, do PSDB, do Mato Grosso, que está com o José Enxieta, em Roraima. Acontece que o senhor José Serra, ele faz o contraditório às minhas ideias de conceito, ali de copiadas, né? O anel viado, mas aí vem o F10. Mudaram para a roda do anel. O metrô é o contrário do aerotrem. É lento para se fazer, caríssimo. E o aerotrem exatamente é rápido, o povo quer. Então, ele fala o que eu contraio ao que eu penso, é o contrário do que eu digo. Não faço uma alusão ao PT jamais, e a Marina muito menos. Aliás, eu acho que a Marina, por exemplo, só fala em sustentabilidade. E a Dilma consegue, inclusive, hoje repetir o que o Lula faz. Exatamente, eu sou contra o projeto de governo que hoje tem no tocante à parte de economia. É o bancário financeiro quanto a produção e produtividade. Mas no segundo turno, se estiverem lá Dilma e Serra, eu devo entender que o senhor está mais próximo de mim. Mas eu não posso dar também o Lula e Verde, que se os dois se auto-impugnarem, como estão lá, tem sete ações cada um. Se o TSE vem e tira os dois, sobra a Marina e a Lula 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 e a Lula. Passa, meu Deus do céu, cinco bilhões de reais para fazer sessenta bilhões, é bom gestor? As estradas lá do Rodonema estão engarrafadas. Aliás, estão ruins, estão onduladas. Não tem pedágios que não sejam pedágios bons, porque são caríssimos. Não tem um ponto de gasolina, não sei quem, então é um mau gestor. Ele só privatizou em São Paulo. Então eu tenho um contraditório. É importante que se diga isso. É o meu contraditório com o candidato de ilusionista, que iludiu o ponto de São Paulo durante vários anos. Obrigado.